Bom pessoal, vamos lá, vamos agora para um desafio SQL, a gente já viu bastante coisa, são cinco vídeos que a gente está aprendendo alguns comandos e eu peguei esse desafio aqui da Alura, ali numa formação SQL que eles têm e acho legal aqui trazer, como o meu canal Portfólio, a gente tem que resolver coisas práticas aqui, então vai ser bom aqui para a gente brincar um pouco, né? Bom, vamos lá, o que ele fala aqui? É um desafio SQL para iniciante, então você pode ir lá na trilha de desafio deles que vai dar esse cases vão para a gente brincar, né? Então o que diz? Aqui uma tabela chamada funcionários com as seguintes colonas, então a gente tem o ID aqui e ele fala que vai ser o funcionário inteiro com chave primária, vai ter o nome, né? E aí vai achar até 100 caracteres, o nome pode ter ali. Departamento também pode ter até 100 caracteres e salário como um ponto, o número flutuante, né? Um float que suporte casas decimais. Em seguida a gente vai inserir os registros, né? Aqui de funcionários na tabela. Então a gente vai primeiro usar o Create Table, especificando ali as as tabelas, né? E depois a gente vai dar um Search Into, né? Para a gente definir esses dados aqui lá dentro ali do nosso SQL, ok? Depois a gente vai selecionar todos os campos, né? E, claro, dá um Select Lean, Select todas essas informações, From, tabela, Funcionários, né? Depois na tabela Funcionários a gente vai selecionar o nome dos funcionários que trabalham no departamento de vendas. Então, ali uma cláusulazinha Word, né? Selecione os funcionários da tabela Funcionários, cujo salário seja maior que 5 mil. Então também Word aqui, só que agora aí coluna Salário, né? Aqui, maior que 5 mil. É aquele... A cláusulazinha, né? Cláusula não. Operador lógico, maior ali, que a gente vai utilizar nesse problema 4. Na tabela Funcionários, seleciona todos os departamentos distintos, então dá um Distint Select aqui, né? Select Distinte. Atualize o salário dos funcionários do departamento TI para 7.500 na tabela Funcionários, ok? A gente vai usar um Update aqui. Dá um Delete da tabela de funcionários, todos os registros de funcionários que ganham menos de 4 mil. Aqui dá um Delete, né? Aqui um Update, Delete. Selecione os nomes e salários dos funcionários que trabalham no departamento de vendas, cujo salário seja maior ou igual a 6 mil. Estou aqui utilizando a cláusula, cláusula não, operador lógico, né? Maior ou igual. A gente vai usar isso. Cria uma tabela chamada Projetos com as colunas IDProjeto, nome Projeto, IDGerente, ID, referência ID na tabela Funcionários. Opa, aqui a gente vai ter que usar um Referência aqui. Insira três registros na tabela Projetos, em seguida selecione todos os projetos cujo IDGerente seja igual a 2. E remova a tabela Funcionários do banco de dados, né? Opa, tem bastante coisa aqui para a gente fazer. Então, desde já, vamos começar aqui, né? Eu já vou abrir aqui o nosso, mais uma informação, né? Vamos lá. A nossa primeira questão, então, é um Create Table, né? E aí ele fala aqui o nome da tabela, vamos dar uma olhada. A tabela chamada Funcionários, então, tabela Funcionários. Funcionários. E aí, a gente vai abrir aqui para a gente colocar os nossos comandos, ou seja, o ID vai ser um int, né? ID int, é, primary key, né? Foi o que ele falou para a gente. E aí, caso a gente tenha dúvida, eu posso botar aqui também em um, em um outro, outra informação que a gente já trabalhou, né? Então, aqui, ó, olha só como é a estrutura, né? Então, vamos voltar aqui. Remark. O próximo é, nome, né? Baixar sem, então. Ó, nome, faixa sem, deixa eu deixar esse aqui juntinho, assim, boa. O próximo aqui é, departamento, então. Departamento, faixa sem, não é isso? Deixa eu dar uma olhada. É, e salário. Como um float, né? No primeiro, no primeiro vídeo eu falei um pouquinho dos tipos de dados, tá? Então, eu citei um pouco lá também o float. Então, tabela criada. Já estamos aqui na nossa tabela Funcionários com as nossas ID, nome, departamento e salário com seus respectivos tipos de dados, né? Baixar, ID com o inteiro e uma chave primária e o salário com um float, ok? Vamos para o case 2 aqui. Pergunta 2. Ele quer que a gente faça um select, né? Ah, não, não. Mentira. Deixa eu ver aqui. Em seguida, eu insiro os seguintes registros da tabela Funcionários. Ah, ainda não acabou a primeira, né? Então, a gente vai ter que fazer um search into tabela Funcionários, né? Ou seja, Funcionários. E aí, a gente vai especificar a nossa ordem, né? Então, nome, departamento e salário. Posteriormente, a gente vai fechar isso aqui e vamos utilizar o VELOS. Posteriormente a isso, a gente vai ter que fazer o seguinte aqui. Vamos colocar essas informações. Eu vou fazer essa mudança aqui. Espera. Vou ver como é que eu vou fazer isso aqui. De forma a ficar no espaço para você. Eu quero tirar... Vou colocar isso aqui entre o parêntese. Hum... Heitor Vieira. Esse aqui vai demorar um pouquinho para eu realizar aqui, tá? Mas eu vou fazer o primeiro aqui com você. Então, eu vou pausar o vídeo aqui e vou trazer essa informação já realizada aqui certinho. Esse aqui é numérico, não é texto. É um flux. Bom, acho que é essa forma aqui que ele vai aceitar lá quando a gente for mudar. Eu vou alterar os próximos aqui e já volto. Bom pessoal, demorou aqui um tempinho, mas olha só. Eu já deixei aqui no formato para a gente levar para a nossa tabela, tá bom? Então, vou deixar aqui e vou consertar aqui para que fique numa... Pronto, acho que sim, ele vai rodar certinho. Vamos dar uma olhada. Pronto, né? Inserimos as nossas 10 informações aqui de funcionários e aí o que ele pede na segunda? Selecionar todos os campos do registro, de todos os registros na tabela funcionários. Então, finalmente aqui no nosso... Na nossa questão 2, select from funcionários. E aí, selecionando tudo aqui, a gente tem de fato ali todos os nossos dados selecionados, ok? E aí, posteriormente a isso, ele pede para a gente fazer o seguinte, vamos ver? Na tabela funcionários, seleciono os nomes dos funcionários que trabalham no departamento de vendas. Então, eu quero aplicar uma cláusula per aqui no departamento. Vai vir 1, 2, 3, né? O Daniel Campos, a Evelyn da Mata e a senhora Manuela Azevedo vão ser filtradas aqui nessas 10 informações aqui de funcionários. Então, eu tenho que aplicar um select from funcionários for departamento igual a vendas, né? Bom, isso aqui vai ser o suficiente. Vamos dar um run. E aí, ó, Daniel Campos, a Evelyn da Mata e a senhora Manuela Azevedo aí, com seus respectivos salários também, né? Seus nomes, seus departamentos e seu ID. Bom, próximo exercício. Vamos ver o que ele pede aqui. Seleciona os funcionários na tabela funcionários cujos salários sejam maiores que 5 mil. Então, de forma bem semelhante, né? Aqui no nosso problema. Ainda vamos utilizar a cláusula war, só que agora, com o operador lógico aqui, maior. E se maior vai ser ele igual a 5 mil, né? Ou seja, na prática aqui, só vai ficar de fora o Daniel, né? O Daniel tem um salário de 3.884. E a Evelyn e a Manuela aqui, ó, elas têm um salário de 5 mil pra cima, né? Então, eles vão... Opa, ah, tá. Eu tava vendo só o departamento vendas, mas é o departamento por tudo, tá? Perdão. Então, ó, mas de qualquer forma o Daniel ficou de fora aí da nossa... Da nossa... É... Venda, né? Deixa eu ver aqui. Não, ele ainda tá sendo... Ele ainda tá sendo... Ele ainda tá sendo... Visto aqui, deixa eu ver por quê. Perdão, acabei de ver o meu erro. Salário, né? E não propriamente departamento. Então, ó... Opa, não sou de... Ah, por que não? Salário. Aí, pronto, agora sim. Agora tá certo, né? O Daniel ficou de fora, porque ele tem um salário menor que 5 mil ali. E a gente vê aqui o pessoal da alta cúpula mesmo, ó. Gente com salário de até aqui, ó. 8.500, hein? Que maravilha. 8.500, hein? Tinha que ser da TI, né? Pessoal da TI é muito bem pago. Ó, TI aqui, ó. Tem um salário menos de 8 mil, hein? Que coisa boa. Financeiro também aqui. O Davi Lucas, com salário altíssimo, né? E pessoal com a venda na faixa ali dos 5 a 6.200, vai? Por aí, né? Bom... A próxima aqui que ele fala, né? Vamos dar uma olhadinha. Na tabela funcionários. Selecione todos os departamentos distintos, tá? Então, para a gente utilizar isso, vamos usar duas cláusulas ao mesmo tempo. Select e o Distint, né? Para selecionar informações distintas de departamento da tabela ali funcionários. Então, vai ser esse comandinho aqui. E a gente vê que nós temos quatro departamentos. O financeiro, vendas, TI e marketing, né? Então, aí já temos bastante informação com essas consultas. Mesmo que simples, né? Desse primeiro desafiozinho nosso. Atualize o salário dos funcionários do departamento de TI para 7.500 na tabela funcionários. Opa! Alguém vai sofrer um corte de gastos aqui, né? Então, ó. Vamos dar um update. Funcionários. Quando o seu salário, né? Ou seja, setar o salário deles for para igual a 7.500 quando o departamento, né? Ou seja, o work, quando o departamento de TI estiver sendo citado. Então, vamos atualizar na tabela funcionários os salários para 7.500 do departamento de TI. Será se vai? Bom, não foi. Ah, tá. Salário. É aqui, ó. Eu coloquei. Senta agudo e agora vai. Então, vamos selecionar aqui, então. É... Vamos selecionar aqui novamente para a gente ver. Ó, pessoal agora da TI estão todos com salário de 7.500, né? Então, eles tiveram uma redução aqui, uma redução aqui, respectivamente, nos seus salários, né? Então, aqui a gente vê que agora o único com salário bom aqui, né? Chefe mesmo é o financeiro, o Davi Lucas aqui, que deram esse ranking de salarial. Aqui o banco de dados, ele é pequeno, então a gente consegue ver isso rapidamente. Bom, na questão 7, ele fala o seguinte. Delete da tabela funcionários. Todos registros de funcionários que ganham menos de 4.000. Então, se a gente ver que a gente está passando um filtro, né? Talvez, a gente vê que pode ser um padrão ali de uma empresa que estabelece um salário inicial, né? Ao invés de, muitas vezes, de promover, ele quer fazer realmente um corte ali por algum outro motivo, né? E, cara, desses aqui que vão sair, ó, que tem um salário menor de 4.000, é justamente o Daniel, né? Ele de vendas. Talvez ele não bateu a meta, né? E, infelizmente, ele vai ter que rodar, por assim dizer. Então, delete from tabela funcionários. Ou seja, delete da tabela funcionários. Pessoal, né? Que o salário, o salário for menor que 4.000. É uma pena. Não era um mau salário. Tá, rodou, né? Vamos trazer aqui novamente, né? O nosso salário aqui, a nossa query de todos. E, cara, a gente vê que agora a gente tem ali, não temos mais nenhum salário abaixo de 4.000, né? Então, o Daniel ali, realmente, ele saiu do quadro de funcionários, por exemplo. Questão 8, né? Vamos dar uma olhadinha. Seleciona os nomes e salários dos funcionários que trabalham no departamento de vendas. Seleciona o nome e salário dos funcionários que trabalham no departamento de vendas, cujo salário seja maior que 6.000, né? 6.000, ninguém ainda ganha esse valor aqui. Então, a gente vai selecionar nome, salário com a tabela funcionários. Ou seja, selecionar o nome e salário da tabela funcionários. Que o departamento seja igual a vendas. E aí, ele falou o seguinte, né? Aqui, ó. E, ou seja, são essas duas condições. Ele precisa ser do departamento de vendas e seu salário tem que ser maior que 6.000. Então, a gente vai usar aqui um end, junto, seguindo da cláusula, end ali. E aí, a gente vai dizer que o salário dele é maior ou igual a 100, 6.000 reais aqui. Essa bagatelazinha boa de 100.000 reais, né? Ah, opa. No-suit salário. Tá. Que rio aqui. E aí, ficou apenas a Manuela, né? Manuela, ela é do departamento de vendas e, de fato, ali, o seu salário. O que é o maior que 6.000, né? Então, tá bem. Tá bem. Manuela tá muito bem aí na vida. Bom, pergunta 9, né? Criar uma tabela chamada projetos com as colunas idprojetos, né? Nome projeto. Mesma coisa do que a gente fez ali na questão 1, né? Então, vamos lá. Create. Table. Projetos. A gente vai definir o idprojeto aqui, né? Como o int e uma chave primária. Ou seja, idprojeto. Projeto. O valor inteiro. Deixa eu colocar isso aqui em minúsculo, pra não ter nenhum problema com as terremotivas. Quando a gente for selecionar isso de forma bem mais fácil. E ela é uma primary key. Chave primária. E aí, vamos ter o nome do projeto. Não é isso? O nome projeto. Como sendo Varchar 100. Nós temos o id do gerente também. Como o int, né? Aqui. É isso? Sim. Ah, só que aqui é o seguinte. Ele fala, né? A id. Na tabela funcionários. A gente tem que fazer essa referência. Então. A gente vai ter que fazer aqui o foreign key, né? Id gerente. Id gerente. Vai fazer referência. E aí, a gente vai usar o comando referência aqui. Referência funcionários. Funcionários. Id. Posteriormente a isso. Fechamos essas atribuições aqui da criação da tabela. E vamos de fato rodar aqui a nossa tabelinha, tá bom? E aí, o nosso último exercício aqui. Removo a tabela funcionários do banco de dados, né? Então, vamos matar aqui a nossa tabela. Ou seja, drop table funcionários. Esse comando extremamente perigoso, né? Então, ó. Já sumiu daqui a minha tabela funcionários, né? E aí, ele pede aqui o seguinte. A gente tem que selecionar todos os projetos cujo gerente e o id gerente seja igual a 2, né? Então, ó. Vamos fazer o seguinte aqui. Número 9. Insert. Pinto. Projetos. Id. Projetos. E aí, claro, vamos citar agora, né? O nome do projeto e aí de gerente. Ali, todas as minhas causas, né? Então, aqui vai ter o valor do Velos 1, pra id do projeto. A gente pode colocar aqui como projeto A. E isso é no id do gerente de 2, né? E embaixo aqui. Primeiro, vamos executar isso aqui, tá bom? Run. E o select. Todos os dados. From. Projetos. Were. O id. Seja igual a 2, né? O id gerente, no caso aqui. Gerente. E aí, executamos. E de fato, tá aqui o nosso id, ok? Bom, é isso, né? Selecemos os outros dados, presidências de 1 a 2. Bom, fizemos isso. E tá aí, pessoal. Desafio SQL 1, né? Que a gente fez aqui no canal. Que nós estamos praticando, né? Desafio 1, realizado por sucesso. Espero que você pratique aí também, tá bom? Vai passando, vai tentando fazer. Esse exercício é muito bom pra gente fixar tudo que estamos estudando até o momento. Até o próximo vídeo. E deixa o seu like. E aí, até o próximo vídeo. Obrigado.